Música Bom dia, está no ar o nosso jornal da TV Ceringueira, afinal da Rede Mocoronga. Bom dia, São Nunes é uma afinidade muito ativa, aqui nós temos apicultura, marcenaria, filha da selva do Curupira e uma linda produção de óleo de endiroba e um recortesanato produzido com a falha de dificuldade. E que mostra para nós a repórter Amanda Carolina. Bom dia, Amanda, é com você. Bom dia, eu sou a repórter Amanda, estou na comunidade São Domingos. Eu vou entrevistar aqui a dona Lúcia, que ela vai falar sobre o artesanato. Então, dona Lúcia, como se desenvolve o trabalho na região? Aqui na região de São Domingos, o artesanato é muito valorizado. Eu trabalho com o artesanato desses, aqui ó, as falhas, todas são coloridas com a natureza daqui. Aí nós também estamos com o artesanato de sementes, nós também estamos com um grupo de mulheres aqui em São Domingos. Muito obrigada, agora a gente vai lá para o extrativo do óleo de endiroba com a dona Marcilene. Então, dona Marcilene, para que serve o óleo de endiroba? O óleo de endiroba serve para repelente, para dor de garganta, só que é tomado com mel de abelha. E serve também para fazer massagem. Esse aqui é a massa da endiroba, é onde a gente coloca na bica e aí a gente coloca aqui para pingar. Esse aqui não é o, não faz a bica, né, onde a gente coloca. Aqui a gente coloca para pingar dentro desse aqui, para filtrar e para fazer a venda. Então, está aqui na sul de endiroba e voltamos lá com o Raibrito e a Cleidiane. A igreja de São Domingos está realizando muita atividade com as crianças. E quem conta essa novidade é a professora de catequese Maria de Socorro. O nosso tema de hoje é a catequese em busca de juventude em ação. Fica a respeito para nós concluir os jogos, a chegar ao ponto de repassar para as comunidades. O que acontece? Bom, estamos aqui na comunidade de São Domingos, onde as crianças estão bem envolvidas na religião. E quem fala mais para nós sobre isso é a professora Maria de Socorro, não é, professora? Bom dia. Professora, o que você espera dessas crianças depois do seu estudo? Eu espero que eles saiam daqui, né, com um bom resultado, repasse para esses jogos, para as crianças, o valor que a gente está tendo aqui dentro do nosso curso. E como a gente vê o processo da catequese na comunidade? A gente faz o processo de visita a comunidades vizinhas, próximas, e aí eles vêm também visitar a nossa comunidade. E assim, em conjunto, como todos, a gente faz o processo do almoço, assim, na comunidade e demais. Obrigado, professora. E voltamos ao nosso estudo. Acabamos de receber uma notícia muito grave. Uma criança de 11 anos acaba de ser picada por uma cobra pensamento. Pois é, Raíbrida. Mas a ambulância de Belterro já foi chamada, mas por causa de muita chuva, a estrada entra a cegá-lo e a ambulância não pode chegar ao local do acidente. Mas parece que a comunidade já está se mobilizando e está levando a criança em um carro particular para o hospital de Belterro. Vamos torcer para que dê tudo certo. Agora é nosso momento esportivo. Na última partida de futebol, São Domingo veste a Maracuá, São Domingo levou ao pior. Mas o time de São Domingo está aprendendo bastante para fazer bonito no próximo jogo. Eu estou aqui com o Magno, que ele é um dos atletas que fazem parte da equipe do São Domingo. Ele vai falar para nós por que o Magno a gente levou ao pior na partida. O gramado estava ruim, nós sofremos gol e perdemos a partida, mas no próximo jogo eles queriam fazer um bom jogo e ganhar essa partida de futebol. Obrigado, Magno. Boa tarde no seu treinamento. Obrigado. E vamos ficar na torcida mesmo pela criança que foi picada por cobra. Uma boa notícia. A criança picada de futebol foi atendida no hospital e está fora de perigo. Caiu um pedido para um posto de saúde que venha atender as necessidades das comunidades. São Domingo, Jamaracuá e Magorê. É uma boa sugestão, Raí Brito. Aqui terminamos o Jornal TV Teringueiro. Um bom dia para todos e até amanhã. Bom dia. E o que você vai fazer hoje? Já vamos tocar na balada hoje? Não. Mas... Nós vamos dar a balada hoje. Muito legal. Muito legal.